Para um aniversário ser completo, precisa estar cercado dos familiares e amigos. Amigos que às vezes a gente nem lembrava que tinha. E mesmo sem você perceber, nós do Grupo Saga estávamos do seu lado em todos os momentos. Naquela viagem, naquele dia que você viu que tinha encontrado a pessoa certa. Quando aquela ligação que você estava esperando chegou. No melhor dia da sua vida. A gente sofre junto. E também comemora junto. Viu? A gente sempre esteve junto. Por isso que estamos aqui para lhe desejar os mais sinceros parabéns. E que venham muitos outros momentos assim ao seu lado. Nós do Grupo Saga não poderíamos deixar de te parabenizar nessa data tão especial. Feliz aniversário a você, que sempre foi um amigo. Porque para nós, realizar seu sonho é um presente. A você que confia na gente e nos dá o privilégio de estar ao seu lado. E poder lhe ajudar na hora do atendimento. Da escolha, da compra e da manutenção de um sonho. Feliz aniversário a você, que acima de tudo, faz parte da família Saga. Nos orgulhamos de tê-lo como amigo e de fazer parte de um momento em sua vida. Porque é assim que a Saga faz. É isso que nos move. Parabéns! Esse é o seu dia! E aí E aí E aí E aí